A edição de número 121 do Balanço Geral nos Bairros foi um sucesso. Milhares de pessoas participaram através dos cupons eletrônicos. Os premiados desta edição estão em festa. Quem será? Vamos falar o nome então. Milena da Silva Oliveira. E a vencedora do presentão da construção está aqui. Milene, 29 anos, o esposo dela, o Daniel. Eles têm três meses de casados. Eu posso dizer que isso também é presente em casamento. Sim, é um grande presente, uma grande surpresa para a gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Sabe o que é o detalhe? É a primeira vez que ela participa do Balanço Geral nos Bairros. Mas acreditou, foi lá e aí? Fiz e acreditei e ganhei. Acredite e faça também que dá certo. O casal vai caprichar no acabamento do AP. Tudo por conta da irmã Soares. Irmã Soares é isso, ela constrói sonhos. Quero convidar você a participar e estar conosco na Irmã Soares. E obrigada para construir sonhos juntos conosco. Os prêmios são tão incríveis que são capazes de mudar a vida de todos os ganhadores. Lohane Rodrigues. Lohane Rodrigues já está na tela. E a vencedora do sorteio de um ano de compras no supermercado Estático é ela, Lohane, que é casada com o Fredson há seis anos. Eles têm um filhinho, o Miguel, de dois anos. E detalhe, ela está desempregada e ela é fã do Balanço Geral, participa sempre. E foi a primeira vez que ganhou? Sim, é a primeira vez. Eu fiquei em choque. E aí depois eu não sabia o que dizer e aí minha mãe ficou falando, Lohane, é você sim. Aí logo me ligaram e aí eu tive a confirmação que era eu mesma. Um ano de compras grátis até maio do ano que vem. Quem não gostaria, né? Tudo por conta dos supermercados Estático. Para nós é uma satisfação enorme, né, aqui da Rede Estático, entregar esse prêmio. A Lohane participou, né, fez a inscrição, colocou o cupom e ganhou um ano de supermercado grátis por conta da Rede Estático. Então, faça como ela, gente. Aproveite. O Balanço Geral está aí no próximo mês. Faça sua inscrição para você também ser um ganhador de um ano de supermercado grátis da Rede Estático. Devido à pandemia, nosso Balanço Geral nos bairros está sendo transmitido direto dos estúdios da Record TV Goiás. Estamos caprichando na festa, com você participando aí de casa e com atrações musicais de qualidade. Pinta aquela subidinha, por favor. Pinta aquela subidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia. Não deixe de se inscrever para a próxima edição do Balanço Geral nos bairros. Você também pode ser um dos ganhadores. Pinta aquela subidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia.